Olá querido estudante aqui do Gran Cursos Online, tudo bem? Professor Admilson Costa com uma dica especial para você. Atenção na tela. Querido, você já ouviu falar em FGTS? Fundo de garantia do tempo de serviço? Sim ou não? Atenção em mim. Prestem bem atenção. O FGTS, por mais que seja um benefício que o trabalhador tem, você pode acabar errando na sua prova pensando que ele está dentro da consolidação das leis trabalhistas, mas não. O FGTS, criado na década de 60 do século XX no Brasil, foi criado pelos militares e colocava fim, então, à estabilidade decenal que era prevista na CLT. Quando o trabalhador completava os 10 anos, ele se tornava estável. Agora não. Com o regime militar, o FGTS permite a demissão, mas entrega um recurso financeiro para esse operário ou trabalhador que perdeu o seu emprego. Ok? Atenção a essa dica. Um forte abraço. FGTS. 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 FGTS.